Música Fala Marujos! Sejam todos bem-vindos ao canal Mar Nosso Lar. Olha só que visual bacana que a gente está aqui hoje. Estamos aqui nesse caminho de pedras, que sai ali da terra e vem em direção ao mar. E hoje eu queria explicar para vocês a maneira segura de entrar aqui na Barra de Boiçocanga. Para você que nunca entrou e tem um pouquinho de medo, porque o nosso rio é pequeno, a gente não tem tanto calado, vou dar algumas dicas para vocês agora. Galerinha, então, quando vocês vão vir do mar, então a gente tem a nossa baía aqui, né? Abaçou um pouquinho. Para lá está Camburi, Baleia, um monte de coisa. Pessoal, quando vocês estiverem entrando na nossa Barra, verifiquem essa pedra aqui. Essa pedra é o nosso termômetro para a gente saber se a maré está alta, ela não aparece, tá? Fica aqui umas bolhas e tudo mais. E hoje, por exemplo, aqui a maré está seca, tá? Aqui no nosso rio, na maré alta, a gente deve ter aí por volta de um metro e meio. Quando está muito alta, dois metros de profundidade. Então, pessoal, como o cara está fazendo aí, já passa do ladinho da pedra, sem nenhum problema. Lancha não vai encalhar com tanta facilidade assim. Então, mesmo na maré seca, você vê que o pessoal entra aí com uma certa segurança. Lanchinha de baixo calado, fazendo a sua entrada em segurança aqui no nosso canal. Quanto aos veleiros, galera, veleiro aqui entra muito pouco, tá? Normalmente entram mais lanchas. Mas os veleiros que tiverem quilha retrátil, ou que forem veleiros que calam muito pouco, vem na maré cheia. Ou liga pra gente do canal Mar Nosso Lar, que eu vou acionar o pessoal da associação aqui, pra estar auxiliando na entrada de vocês aqui no canal. Mas assim, o canal não é longo, não tem como pernoitar, é mais alguma emergência. De repente, se o veleiro for muito grande, eu vou dar uma dica perfeita pra vocês agora. Se o veleiro for grande, pessoal, vem na Bahia aqui por fora e ancora por aqui. Se o mar tiver como tá hoje, vão jogar o ferro de vocês aqui na nossa Bahia e vai ancorar. Ou pode estar pedindo permissão pra alguma marina, pra estar utilizando alguma das poitas que tem aqui na frente, tá? Se o veleiro for grande, não entra no nosso canal. Pega o dig, o botezinho, aí sim, vocês vão entrar pro nosso canal aqui, pra ficar um pouco mais tranquilo. Aproveitando pra filmar a saída da barca aqui de mais uma embarcação na maré seca. Se liga aí pra vocês verem o trajeto que ele vai tá fazendo. Tá entrando ventinho, tá, galera? Tá ventando hoje. Mas pra uma embarcação com essa... Com essa estrutura, uma embarcação de 30 apés aqui passando na nossa frente, não faz tanta diferença assim. Olha só, vamos ver o caminho. Se ele vai por fora da pedra ou se ele vai por dentro da pedra, ó. Ó, ele escolheu eu vim aqui por esse lado, pessoal. Também dá. Tá. Então, tanto por fora quanto por dentro, vocês vão conseguir tá fazendo tanto a entrada quanto a saída da nossa barra de boiçucanga. Nossa, o barco desse cara é bem bonito, cara. Fala, Marujos. Pessoal, então é isso. Eu tava dando uma estudada pra ver aí até qual o tamanho do veleiro que pode entrar na barra. Mas, ó, veleiros com calado até um metro e meio dá pra entrar. Acima disso aí já fica arriscado. E também provavelmente vai ser um veleiro maior. O nosso rio, ele é pequeno. Então, o indicado é, ancora lá fora, pega o dig, entra no riozinho, deixa o bote aqui na barra de boiçucanga, pede pra alguém dar uma olhadinha. Vai fazer as compras lá no mercado pra poder abastecer o veleiro. E aí sim, seguir viagem de volta. Porque a nossa praia, normalmente, ela não é abrigada pra algumas correntes e alguns ventos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, fechou? Se inscreva no canal, já deixa aquele like. Tamo junto, é nóis!